Vamos embora? Tem vídeo novo no nosso canal, é nosso, 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 sempre nosso. Muito obrigado pela tua participação aqui. Vamos falar um pouquinho sobre algumas especulações que o esporte está fazendo em alguns jogadores nesse semestre por aí, nesse semestre que ainda está terminando, mas que já vai começar outro daqui a pouquinho. Lembrando, o esporte se reapresenta amanhã, tá? Facundo Lavandeira, Fabinho já postaram fotos já voltando para Recife. Fora eles, Wagner Love deve se apresentar também. Todos os outros que estão aí renovados, outros conversando com o esporte para renovar, outros com pré-contrato assinado, especificamente falando de um jogador só, que é o Wagner Love, com 38 anos. Mas tem pré-contrato assinado aí, em caso de Yuri Ramon vencer a eleição, ele assina definitivo e fica por mais um ano na Ilha do Retiro. Só que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns especulados que o esporte tentou, ou especulou, ou passou pelo menos pela lista de contratações do esporte. A começar pelo meia. Vamos começar pelos meias. Começar pelo Pablo Siles, que a gente falou por aqui agora. Pablo Siles que é um jogador, como a gente falou, 25 anos, que é um volante, não chega a ser um meia. Em 2021, uma estatística bem interessante, ele teve um índice muito alto em bolas aéreas, mas muito longas, bolas longas, aquelas bolas que no videogame é triângulo e L1, no Playstation ou no Xbox, enfim, Playstation 5, PS5, enfim. A bola vai pelo alto, a bola vai muito rápido e cai ali no peito do atacante, do ponta. Então o Pablo Siles acertou muito bolas aéreas longas, ligações diretas para o ataque também, teve um índice muito alto. É um jogador que o esporte tem interesse sim, o esporte já fez proposta sim, e a proposta do esporte é maior, como a gente bem falou aqui, em cima do volante de 25 anos, que é o Uruguai, ele é atual campeão da Série B. O esporte tem essa negociação aí como uma prioridade para o ano, porque o esporte deve perder alguns jogadores e vem perdendo alguns jogadores, vamos lá. O William Oliveira não deve ficar nele do retiro. Então tem tudo isso que pode realmente dar uma conotação. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Sander. O Sander pode ter já uma situação definida amanhã, segundo o empresário do atleta, tá? O Padilha, o Renato Padilha, que é empresário do Sander, viaja e vem para Recife aqui no dia da reapresentação. O Sander ainda tem contrato com o esporte, por enquanto, mas é até o fim do ano. Então, até dezembro agora, até agora, falta poucos dias para encerrar o contrato do lateral esquerdo do Sander com o esporte. E não chegaram a um denominador comum, o esporte, Sander e o seu empresário. Vão conversar amanhã, em segundo o seu empresário, o Renato Padilha, disse, até quarta-feira a gente já tem uma definição, a gente crê, a gente quer ter uma definição até quarta-feira. Então, até amanhã, podemos ter definição, no caso, Sander e esporte. Tá difícil esse negócio, tá difícil esse negócio aí entre Sander e esporte. Se ficar o ídolo, pelo menos de identificação de títulos, mas para muita gente, ele já tem uma cara de esporte, né? Vai para a sétima temporada. Chegou aqui em 2017, do Cruzeiro do Rio Grande do Sul, veio fazer história aqui no esporte. Jogou vários jogos, já foi capitão, inclusive, na remontada do esporte de 2019 para a Série A, quando subiu ali com o Guto Ferreira. Tinha Rafael Diário na linha, com o Adriel, só quem não lembra, né? Guilherme, Renato Evrocador jogando muito, Leandrinho. Enfim, o Sander é um cara que já tem uma identificação muito grande com o esporte. Em falta de técnica, sobra em vontade, sobra em parte tática, pelo menos ali, com ou sem a bola, marcação, velocidade. Técnica falta, vamos deixar bem claro, né? Mas eu não queria ter perdido, ou melhor, perder o Sander nesse começo de ano agora. Acho que para a próxima temporada, principalmente para uma Série B, eu acho que não devemos, de maneira nenhuma, perder o Sander. E realmente seria uma falta muito dutua, né? Seria uma falta muito grande se a gente perdesse o lateral esquerdo. Sander! Ai, 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 gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Aqui o canal, como eu disse, o canal é meio inteiro. Não tem esse negócio, ah, não, por quê? Bota aí no meu canal, aqui é nosso. E é nosso, nosso de verdade, tá bom? Cheira no teu coração, muito obrigado pela participação aqui, por toda a audiência, por todo o carinho. Saibam que é muito recíproco. E agora, já jantou? Já, daqui a pouco comer aquele lanche de noite, né? Tá ligado, né? Tá ligado, assistindo a novela, meu Deus do céu. Fica logo esperando que tua mãe abriu alguma bolacha ali, pá. Me dá aí, mãe, não sei o quê. É com calma para não ficar gordo, hein? Fica um corpinho night assim, ó. Enfim, cheiro no coração. Tamo junto, tá?